Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolinho de banana que a receita é divina ele fica maravilhoso, super fofinho, além de fácil de fazer. Então, bora para o vídeo! A gente vai começar amassando 4 bananas bem madurinhas. Estou usando aqui a banana d'água que ela é melhor para fazer esse tipo de receita. Mas o importante é você usar a banana bem madurinha pode ser a prata também. Pode amassar assim grosseiramente mesmo, não tem problema porque fica até bom esses pedacinhos assim de banana no meio da receita. Em seguida, a gente vai adicionar 2 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de manteiga ou de margarina e 4 colheres de sopa de açúcar. Aí a gente vai dar uma boa misturada aqui. Em seguida, a gente vai vir com 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento e a gente vai misturar até ficar uma massa bem homogênea. Se por acaso você utilizar a farinha de trigo com fermento, é só você não adicionar o fermento depois. É assim que a massa fica, tá vendo? Não precisa adicionar leite por causa da banana. Ela já vai ajudar a gente a chegar nessa textura aqui, ó. Agora, pra finalizar, a gente vai adicionar 2 colheres de chá de fermento em pó químico para bolo. As colheres são bem rasinhas, tá vendo? Aí é só a gente misturar novamente pra gente poder fritar esses bolinhos. Não tem problema ficar esses pedacinhos de banana, tá vendo, pessoal? Pelo contrário, vai deixar o nosso bolinho ainda mais gostoso. Prontinho, agora é só a gente fritar em óleo quente. Prontinho, bolinhos fritos. Agora eu vou passar aqui nessa suquinha com canela que eu preparei, mas é claro que é opcional. Quem não gostar, não precisa. Vamos agora experimentar essa delícia. Deixei alguns aqui sem passar, tá vendo? Pra agradar todos os gostos. Vamos ver, então. Olha a fofura desse bolinho, pessoal. Maravilhoso. E a banana deixa ele super úmido por dentro. Maravilhoso. Sugiro muito que você faça aí na sua casa. Pra acompanhar aquele cafezinho da tarde. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Beijos e até a próxima receita. E aí E aí E aí Tchau.